Tá chegando o grande momento, vem aí, a festa dos melhores do ano. Fiquei surpreso pelo resultado quando cheguei aqui, fui escolhido prefeito em revelação, então pra mim isso é gratificante, fui eleito com 28 anos de idade, muito jovem, tive essa responsabilidade de administrar o meu município, então pra mim isso foi muito gratificante e tenho a convicção de que estou retribuindo o reconhecimento do povo, estou fazendo por onde merecer esse título de prefeito em revelação e agradeço a todos que deram esse voto a expedito como prefeito em revelação 2021, isso é muito gratificante, obrigado a todos vocês por me confiar essa brilhante homenagem de ser o prefeito em revelação 2021. Festa dos melhores do ano, dia 12 de agosto a partir das 19h, no Teatro Ica de Cajazeiras. Estaremos juntos. Informações 839-9157-2802 ou 839-9672-3606. Realização Diário do Sertão. Agência Plus e EMA Vídeo. Agência Plus e EMA Vídeo.